Oi gente, bom dia, eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e hoje a gente acompanha o terceiro dia de viagem do presidente Jair Bolsonaro a Israel. Ele logo cedo se encontrou com empresários e colocou à disposição o escritório brasileiro para ajudar na realização de negócios e investimentos. A gente acompanha também as discussões e negociações em torno da reforma da Previdência e o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Domiciliar no Congresso. E mais, o fechamento da gráfica que imprimia provas do Enem e a Belém-Brasília que continua interditada depois da abertura de uma cratera no meio da pista. Caminhoneiros estão no local aguardando a construção de um desvio. E a gente vai contar para você a história de uma criança aqui em Brasília que foi picada por um escorpião dentro da escola. No local havia muito acúmulo de entulho e material não utilizado. Essas e outras informações você vai acompanhar na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui no EBC na Rede. Um bom dia a todos.